Olha bem para a cara dele, olha bem, esse sujeito, esse sujeito, se for no Mato Grosso, chama-se Marx, e ele vai confessar tudo, ele vai confessar o que ele e os outros dois fizeram. O que acontece? Acontece o seguinte, corta para mim, ele conhece uma menina, a menina está ali por volta dos 14 anos, ele conhece e começa a namorar a menina, tem um filho com a menina, eu vou te contar, tem horas que eu falo isso aqui, mas por dentro, por dentro, que Deus me perdoe, mas por dentro, eu estou remoído, e vou explicar por quê. Porque um sujeito desse, o policial, eu conheço porque já fiz rua até cansar, o policial fica louco, babando, para matar um sujeito desse, e é óbvio que não tem que fazer isso, mas não é possível que nosso país não tenha uma lei severa, e no país que eu inventei, um infeliz desse não ia durar para ver o sol nascer. Ele ia ser tudo dentro da legalidade, mas o processo ia voar, porque ele conhece a menina, tem um filho seis meses, e ele tem certeza, e é uma certeza de maluco, que a moça o está traindo. Ele vai lá e dá cabo do filho e da moça, começa pelo filho, para ela ver. Deixa eu dizer uma coisa, não é possível que isso não sensibilize um congressista nesse país para lutar pelo que a gente quer, eu e você, dar fim a gente como essa. Põe no Cidade. Gislaine Garcia de Oliveira, de 15 anos de idade, e seu bebê de seis meses, estavam desaparecidos. A mãe da adolescente procurou a delegacia de polícia e entregou uma lista de ligações feitas pela jovem antes de desaparecer. Através desta lista, os investigadores chegaram ao ex-namorado da vítima, Marques William. Ele já confessou todo o crime, entendeu? E a participação de mais dois. Segundo os acusados, as vítimas, a mãe e o bebê de apenas seis meses, foram mortos aqui mesmo no local, em Umatagal, nos fundos do bairro União. Como o crime aconteceu há mais de um ano, a polícia civil e os peritos da Politec encontraram em uma cova apenas a ossada das vítimas. Segundo informações dos próprios acusados envolvidos no crime, primeiro foi morto o bebê na frente da mãe. Em seguida, os assassinos tiveram dificuldades para matar a adolescente, que chegou a se fingir de morta, mas mesmo assim acabou sendo assassinada. O que acertou a mulher depois? Você estava segurando ela pelo pescoço e... A gente ficou segurando um tempo aí. Como é que foi o gesto? Ela meio que desmaiou, só que a primeira vez que eu segurei ela, ela fingiu, aí eu meio que soltei ela. Sim. Achei que ela já tinha desmaiado, alguma coisa assim. Aí depois você foi? Aí ela meio que escapou, aí o Marcelo ajudou a segurar ela, aí nós ficou segurando ela. Adeus. Sim. Ele pegou também, o Max pegou um pouco. Aí depois, depois, ninguém estava muito difícil aí, ninguém, não estava aguentando. Tá. E daí a menina meio que caiu desmaiada depois de um tempo, aí depois o Marcos continuou o processo. Depois que ela meio que parecia estar morta, não sei se ela estava, acho que ela estava, aí a gente pegou nós três e não tem rato. Acabou? Não, já estava cavado. Não, já estava cavado. Marques William disse à polícia que matou a ex-namorada e o suposto filho de seis meses por ciúmes, porque achava que havia sido traído. Você não queria assumir o filho dela, é isso? Jamais, sempre quis assumir. Por que você matou o seu filho, cara? Sempre quis assumir. Por que você matou o seu filho? Seis meses de idade. Fala por quê? Sempre quis ter certeza que você era meu filho, eu nunca quis fazer o exame, minha mãe ainda deixava, não sei por quê. Não era traição, você estava com medo de ter traído, é isso? Eu acho que eu fui, na verdade. Então o motivo é traição? Na sua cabeça era traição? Não sei. Fala. O crime hediondo, praticado com requintes de crueldade, chocou até os investigadores, que ficaram emocionados com a frieza dos assassinos em matar um bebê indefeso e a sua mãe, uma adolescente de 15 anos, com uma vida inteira pela frente. A mãe vai ter os restos mortais e o endereço para ir visitar a sua filha e seu neto. Entendeu? É muita tristeza. Foi durante o dia. É um crime que choca a sociedade, né? Choca a todos. Não importa quanto tempo você tem de profissão, os colegas chorando. É muito forte. Estão vivos. Os restos mortais da mãe e do bebê foram recolhidos pelos peritos da Politec e levados para o Instituto Médico Legal, onde serão feitos exames de DNA para a identificação precisa das vítimas. Eu vou te contar, só num país que não tem moral, né, que essa classe política não muda, não muda uma lei para dar fim a esse campo.